E essa é praixão e derramar, vem comigo, só na sofrência, aô, paixão! Desconfiei do que era a verdade, nosso namoro era perfeito Peguei o carro, rodei a cidade, até tentou se esconder, mas não teve jeito E vi naquele bar, um homem a te mexer, você toda apaixonada Não quis acreditar, vi meu sonho acabar, ali na calçada Ô segurança, me faça esse favor Vá na mesa doze, entregue esse recado, e diga quem mandou Ô segurança, me faça esse favor Eu fui o cara errado, sou o ex-namorado, dia ela amou Desconfiei do que era a verdade, nosso namoro era perfeito Peguei o carro, rodei a cidade, até tentou se esconder, mas não teve jeito E vi naquele bar, um homem a te mexer, você toda apaixonada Não quis acreditar, não quis acreditar, e meu sonho acabar, ali na calçada Ô segurança, me faça esse favor Vá na mesa doze, entregue esse recado, e diga quem mandou Ô segurança, me faça esse favor Eu fui o cara errado, sou o ex-namorado, dia ela amou Eu fui o cara errado, sou o ex-namorado, dia ela amou Eu fui o cara errado, ele sai, eu fui o cara errado, hoje ela amou